Fala, galera, tudo bom? Meu nome é André Guitoni, bem-vindos ao canal Família Guitoni, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este livro, que é uma coletânea do Lewis Carroll, mas na verdade eu vou falar só sobre uma história dele, que é Alice no País das Maravilhas, é a primeira história que contém nessa coletânea. Então, antes de mais nada, essa aqui é uma edição que eu comprei na Saraiva, do Lewis Carroll, um compilado de obras dele, paguei bem barato, ela é toda em português, quer dizer, ela é toda em inglês, mas eu acho que foi uns 30 reais na época esse livrão grande todo, foi um achado, comprei vários outros dessa coleção também. Então, por enquanto, algumas informações sobre o Lewis Carroll, o escritor, ele nasceu na Inglaterra em 1832, na verdade, no dia 27 de janeiro de 1832, e ele morreu também na Inglaterra, em outra cidade, mais próximo de Londres, em 14 de janeiro de 1898, aos 65 anos. Tem aqui uns dados que eu tirei para falar para vocês, tá? Quase no aniversário dele de 66 anos foi quando ele faleceu, devido a uma gripe e depois complicações de pneumonia. Então, essa foi a causa da morte dele. Ele foi, na vida dele, além de... ele foi um escritor, claro, né? Ele escreveu romances, contos, fábulas e poemas, e além disso, ele também foi um desenhista, fotógrafo, matemático, diácono e professor, né? Professor de matemática na Universidade de Oxford. Então, agora falando sobre a primeira história, Alice no País das Maravilhas, é uma história curta, né? Que nessa edição aqui, ela fica com mais ou menos 100 páginas. Eu vou colocar para vocês na... ela é uma edição bem bonita, aqui a lateral dela é toda azul, né? Tem mais ou menos umas 100 páginas. E o livro é dividido em 12 capítulos. Aqui, ó. Essa é a primeira página, né? Ele é em inglês, então, Alice in Wonderland, Alice's Adventures in Wonderland. Aqui são os 12 capítulos que compõem essa história, né? E cada capítulo aí tem mais ou menos umas 15 páginas, tá? Então, na verdade, já algumas... é... pra vocês saberem, né? Essa história tem mais ou menos 35 mil palavras, dividida em 12 capítulos. Então, são, em média, 3 mil palavras por capítulo. Assumindo que uma pessoa lê mais ou menos, né? Assumindo que uma pessoa lê... ele começa aqui com um poema. Aí tem... tem várias imagens, né? Então, essa aqui é uma edição com desenhos. Quase todas as edições de Alice no País das Maravilhas contém desenhos. Esse aqui é o desenho do capítulo 1, Down the Rabbit Hole. É o capítulo que dá a entrada à grande história de Alice no País das Maravilhas, né? Então, são mais ou menos 3 mil palavras por capítulo. Assumindo que a gente lê mais ou menos 200 palavras por minuto, a gente vai levar em torno de 15 minutos por capítulo, o que vai dar 3 horas de leitura. Então, é um livro que pode ser lido facilmente em um dia, pra quem quiser. Mas eu sugiro também que você leia um ou dois capítulos aí por dia, né? E você leia ao longo de uma semana. Então, ele tem várias ilustrações que vão mostrando o que tá acontecendo ao longo da história, né? Então, assim, o que eu achei desse livro? Eu achei que, assim, se a gente considerar que é um livro infantil, porque o Lewis Carroll escreveu pra uma Alice de verdade, que era a Alice Liddell. Ela era uma menina que ele gostava de fotografar ali, onde ele vivia. Eu não sei bem a relação que ele tinha, se ele era professor dela, né? Mas ele criou essa história num dia em que a Alice pediu pra ele. Ele tava passeando de barco com a Alice e dois irmãos. E ela pediu que ele contasse uma história no barco. E aí ele contou uma história e depois ele escreveu essa história pra ela. E depois de escrever pra ela, ele ampliou a história inicial tinha 18 mil palavras. Ele ampliou pra 35 mil palavras e publicou, né? Então, eu acho que essa leitura é uma nota de 1 a 5, é 5. Principalmente pro público, né? Pro público mais infantil. Eu acho que é um livro que envolve muita criatividade. Ele é um livro engraçado. É um livro leve. É um livro super divertido. E a Alice tem uma personalidade incrível, assim. Eu acho que o mais legal, assim, da gente ler a Alice no País das Maravilhas é a gente ver como que a Alice responde as coisas que acontecem, né? E aí coisas que são super inusitadas, ela toma como completamente normal, assim. A gente vê como, digamos, a cabeça de uma criança funciona diferente da cabeça de um adulto. E como ela tá aberta a novas ideias, né? Eu não vou dar nenhum spoiler, né? Até agora não dei, não vou dar nenhum spoiler. Só vou falar que eu achei o final do livro muito bom, né? Eu achei excelente o final do livro. Gostei de tudo. Então, eu recomendo, assim, a leitura. Eu gostaria de ter lido na minha infância esse livro, mas não li. Só fui ler agora. Então, eu recomendo que você dê esse livro pros seus filhos também. Tem várias edições. Essa é uma edição bem pesada, né? Mas você pode comprar uma edição menorzinha. A da editura Dark Side. É um livro muito lindo, maravilhoso. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns livros que eu acho bem bonitos, que você pode presentear aos seus filhos, sobrinhos. Que eu acho que é um livro que vale muito a pena de você deixar pras crianças lerem. E também, como adulto, também eu já li esse livro. Eu iria reler várias vezes e provavelmente vou reler. Esse aqui eu li em inglês. Eu acho que quem puder ler em inglês, quem entende inglês, recomendo. Porque ele era um, bom, ele era um linguista muito bom também, o Lewis Carroll. Então, ele faz muitas piadinhas e trocadilhos que são difíceis de traduzir. Então, por isso também, esse livro tem tantas traduções diferentes. É difícil escolher a melhor tradução, né? Então, quem puder ler em inglês, eu recomendo. Mas se não, claro, pode ler em português que você vai se divertir um monte também. Então, eu acho que é isso, assim. Esse livro eu avaliei como 5, assim, pra um público juvenil. Pra um público adulto, eu avaliaria ele como 4, de 1 a 5, né? Mas não é o propósito dele, né? Eu acho que pra o propósito que ele foi criado, ele é 100%. É um livro excelente. Então, eu recomendo a leitura. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno review, assim, uma pequena resenha. Não dei nenhum spoiler sobre a história. Até porque muita gente já sabe o que é. Com certeza já viram algum vídeo, né? E uma coisa que eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, é que a história do livro, ela é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes. Porque nos filmes eles misturam uma segunda história, que tem aqui também, que é a Alice através do espelho, né? Que é uma segunda história. Não sei bem se é uma continuação ou não. Eu acredito que não. Acho que é uma história separada, né? E no livro, às vezes, eles misturam as duas histórias, tá? Então, acho que vai ser interessante você ler pela primeira vez, se você nunca leu. Então, obrigado pela presença nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, gosta desse canal, dá uma olhadinha no nosso Seja Membro. Clica ali pra dar uma força pra gente. É bem baratinho. Acho que você vai gostar de ver os nossos benefícios. Mas é mais pra quem quiser ajudar o canal mesmo, por enquanto. Depois a gente vai ampliando os níveis de membro do canal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.